Na família, ele teve acesso ao cadáver do ex-presidente João Goulart pouco antes de seu sepultamento. Em caráter liminar, o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido dos estados produtores de petróleo que questionavam as novas regras de redistribuição dos royalties impostas pelo Congresso Nacional. A decisão saiu na noite de ontem. A ministra relatora Carmen Lúcia entendeu que as mudanças no pagamento ferem a Constituição. As quatro ações foram pedidas pelos governadores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, maiores produtores do país. Com a derrubada do veto da presidente Dilma na semana passada pelo Congresso Nacional, os royalties seriam divididos entre estados e municípios produtores e não produtores. Com a liminar do Supremo, volta a valer a legislação anterior, que fatiava os valores pagos pelas petroleiras somente entre os estados produtores. A decisão provisória ainda deve ser votada pelos outros ministros, mas ainda não foi definida a data para a pauta entrar em plenário.